Você nunca esteve sozinha. Hoje é dia de bate-papo. Bora lá? Olá, galera! Tudo bem com vocês? Meu nome é Simone Guedes e você está aqui no canal Orlando. E hoje, galera, é dia de bate-papo. E vocês vão perguntar pra mim, Ué, mas o que tem a ver o que você vai falar, né? Do BBB, que já passou, inclusive, né? Quem não viu ainda, né? Eu fiz alguns vídeos, brincadeira, assim, procurando o perfume da Juliette, né? E bem na época que estava passando o BBB, né? Eu até vou deixar o card aqui direitinho pra vocês assistirem. Quem não assistiu o vídeo, né? E tem a parte 1 e a parte 2, que até teve bastante views, né? Graças a Deus. Foi uma brincadeira, mas sem intenção, acabou que as pessoas se interessando pelo assunto da Juliette. Em função de eu estar postando vídeos no YouTube, eu postei os dois vídeos da Juliette e compartilhei no meu Face do canal Orlando. Aí uma pessoa me perguntou, Nossa, você tá aí nos Estados Unidos e como que é que você assiste o BBB aí nos Estados Unidos? Por isso que eu também tô fazendo o vídeo, né? Porque eu tive várias perguntas, né? Que as pessoas pensam por a gente morar aqui, né? Tipo, não tem Globo. Tem, tem Globo, né? Tem a Globo Internacional, né? Mas aqui pra gente ficou mais prático assinar a Globo Play. Não é propaganda, tá gente? A gente busca algumas coisas que podem deixar a nossa capa... Entretenimento. E além de estar fazendo os vídeos aqui e tudo mais pra poder até extrair vocês que estão aí, né? Olha só, né? Através de um comentário de uma pessoa no Facebook, né? Eu comecei... Eu tô dando toda essa explicação porque realmente pra mim foi muito especial ter assistido o Big Brother. Agora eu tô assistindo... Você nunca esteve sozinha, que é o documentário dela. E todo, todo... Eu virei fã mesmo, né? Vou ser sincera. E todo o capítulo, né? Porque eu já assisti aqui... Deixa eu ver... Eu já assisti o... Três capítulos. Disparada. A moreninha. E a premonição. Não assisti ainda o quarto capítulo que é Nasce Uma Estrela. Né? Tô louca pra assistir, que é onde eu tenho o Gil, né? Bora lá? Então, galera. Uma maneira de eu assistir os canais aí do Brasil, através aqui dos Estados Unidos. Eu tenho a internet da Spectrum. Embora ela tenha canais, também opções e pacote de canais, não tem, infelizmente, os canais do Brasil. Então, eu, na época do Big Brother, eu procurei uma maneira, né? De assistir os canais do Brasil, através do Sling. O Sling tem alguns pacotes que você pode escolher com algumas emissoras, né? De TV, como a Record, SBT, Globo. Tem até a Globoplay no pacote, se você quiser também. Então, galera, essa é uma opção que você encontra aqui, mas em conta, claro que se você contratar, tem um pacote da DirecTV, que tem a Globo também, mas sai bem mais caro. Eu já fiz essa pesquisa. Então, eu optei agora, como terminou o BBB, mas eu queria assistir a nossa querida Juliette, porque eu faço parte dos Cactus. Brincadeira. Eu assino a Globoplay, porque aí, gente, eu só tenho o... eu só pago R$ 49,99 por mês da internet, do Spectrum, mas eu tenho a Netflix, que é através do meu plano da T-Mobile, que eu tenho, que é do meu celular. Eu já tenho ela gratuita, e também a Disney Plus, eu assino mensal, é R$ 6,99, e também eu tenho já, através da Amazon, como assistir os Prime Vídeos. Então, pra mim, tá ótimo ficar só com a internet, né? Ficar bem mais baratinho, comparado com as outras opções. Então, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado da explicação de como eu faço pra assistir a programação aí do Brasil, de uma maneira econômica. E agora, eu tenho acompanhado as Olimpíadas, e estou adorando. Então, é isso, galera. E, principalmente, né, os episódios novos do Você Nunca Esteve Sozinha. Então, é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus